Dia 30, novo programa. Bem-vindos ao Experimentos Extraordinários. Que tem tudo para dar certo. Como você acha que aquele bando de moleque vai conseguir fazer isso? Isso, Iberê, é problema seu. Eu vou conseguir, eu não vou conseguir. Experimentos Extraordinários. Experimentos Extraordinários é isso, um grupo de amigos se divertindo e fazendo um programa legal de beber. Estreia dia 30, 7h45 da noite.